Eu vou ir pra escola, eu vou ir pra escola Ah, mentira que eu tava no genjutsu dos meus amigos Cês vão ver, hein? Cuidado aí, velho! Tem um endômenos raios atrás de você! Alguém tá irritado comigo só porque eu falei que você não sabe fazer genjutsu direito? Merda, o que é isso? Eu sou endômenos, não conhece eu não? Meu primeiro meme! Ufa, cheguei! Oh, merda! Quem que cê tá falando aí de merda, hein? Ei, ei, fala aí, seu bosta! Ei, fala aí, seu bosta! Ei, correu! Deve tá com medo de alguma coisa! Ei, ô seu grandão! Quem? Puff! Pô, irmão, mas você tá... Toma! Aquele elemento é meu, irmão! Pô, mano, mas você lascou aí, hein? Eu lasco o que quiser! Ah, é? Então agora, por favor, você vai ver a sombra... Poder é inútil! Vem, vem tomando! Vai, vem aqui! Vem aqui, se você tem coragem, vem aqui! Vem aqui! Ah, não vou, não! Vai, vem aqui! Vai, vem! Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber! Vai! Arreia! 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 Vai, vai! Arreia! 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 Tome! Arreia! Tome! Ai! Tome essa! Ai! Agora essa! Ai! Tome! Essa, maninho! Me desculpe! Fugiu esse filho da mãe! Mas ele não vai escapar de mim agora! Tome! Pronto! Parece que você já tá adormecido, né, maninho? Eu percebi uma coisa só! A gente tá aqui parado o tempo inteiro! E o cara ali, ó! Seus merda! Não servem pra fazer nada no Jurassic World! Só servem pra fazer bobagem no Jurassic World! Seus merda! Não presta pra merda vocês! São os bosta! São os bola bosta! O que a gente faz agora? Mata! O que que você falou? Nada não, nada não! O que que você falou? Nada não! Agora você vai ter nossa vingança! Ai, meu Deus! Nossa, como é que eu tô com medo? É pra ter medo do mesmo! Por quê? Por quê o quê? Não! O que você falou que vão fazer comigo? Aí escamou, né? Ei! Não! Não, não! 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 Acabou! Bem, a explicação é que o Indomys Rex que tiver branco, que não tiver lista, é um Indomys Rex fêmea do Jurassic World! Mas agora, se for um Indomys Rex, mais ou menos assim, é um Indomys Rex macho! Obrigado por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e...